Fala galera, aqui é o Leite falando do canal Beba e Falo e hoje a gente vai falar um pouco sobre água tônica. Esse refrigerante muito querido, utilizado no drink gin tônica, muito bebido hoje nos restaurantes, bares, baladas de toda a galera. Então quer saber um pouco mais? Vem comigo! E esse refrigerante muito querido hoje para fazer os drinks, ele se chama água tônica de quinino e o quinino no passado foi utilizado para tratamento de malária, pois é, hoje você encontra diversas marcas em qualquer supermercado e essa pesquisa aqui foi feita em fevereiro de 2022, ok? Então o preço pode variar com a data que você está assistindo a este vídeo. Então esse refrigerante aqui da Schweppes, ela foi comprada ao preço de R$ 2,49. Essa da Antártica, muito famosa também, foi comprada por R$ 3,09. Essa prata foi comprada ao preço de R$ 3,99. E pasmem, essa outra aqui, com um nome bonito, Riverside, ele foi comprado por R$ 6,99. Então, qual será que é o mais gostoso aqui para o seu drink ou mesmo para tomar puro? Será que o mais caro é o melhor ou o mais barato que é o melhor? Então, vamos fazer o teste. Vamos testar primeiro aqui essa Schweppes, é muito conhecida, é uma lata muito bonita, uma mistura de amarelo com branco, aqui na medida certa para o seu drink, sem açúcar, tônica, Schweppes. Então ele já é apropriado para fazer o seu drink. Uma lata pequena aqui, a gente tem 220 ml. E vamos fazer o teste, então. Aparentemente, tem bastante gás. Vamos testar aqui a questão da cor e da espuma. Realmente tem bastante espuma. Um cheiro bem característico dessa bebida. Também é bem suave, assim, é puro, não é todo mundo que gosta de beber, mas depois de um tempo você acostuma, porque é uma bebida muito utilizada também para quem está cansado, ele serve para alguns tratamentos, nada como um remédio para um tratamento grave, porém, existem muitos fãs dessa bebida, eu incluso nessa. Já o segundo que vamos testar aqui é a água tônica da Antártica. É uma lata muito bonita, azul, escrito O Amargo Transforma, água tônica de quinino, então ele mostra aqui o ingrediente principal aqui deste refrigerante. É uma lata de 269 ml, então ele é um pouco maior que o da Schweppes. Ela é uma lata que realmente se destaca no meio do supermercado, como vocês podem ver. Vamos abrir ela aqui. Então, percebe-se que tem bastante gás também. Realmente, tem um teor muito grande de gás, é muito próximo da própria Schweppes. A coloração também é idêntica. O cheiro é um pouquinho mais forte. Aparentemente, ele tem um pouco menos de sabor que da Schweppes, então ele é um pouquinho mais seco. Mas também é uma bebida bem gostosa e suave de se beber. Para quem gosta, claro, né? E o nosso terceiro teste aqui, a prata, tá? Está escrito como água tônica de quinino, logo acima da embalagem. Da marca prata, desde 1876. Então, tem 269 ml. É a maior que da Schweppes. É o mesmo tamanho da Antártica. É uma lata bonita. Ela se destaca também no mercado, porém, ainda prefiro a embalagem da Antártica. Mas vamos lá, vamos testar o sabor dela. Também tem o mesmo pressão aqui de gás. O gás também, ele se espalha bem. Pelo vigilante, parece que ele acaba um pouco mais cedo que os concorrentes, tá? O sabor, ele parece mais suave. Também tem um pouquinho menos de açúcar. Então, por enquanto, a Schweppes é um pouco mais adocicada. A Antártica é um pouco menos de açúcar. Essa aqui está entre as duas, tá bom? Vamos para o último teste, o mais caro. Vamos ver se realmente compensa o dobro do preço. Vamos lá. E o último do nosso comparativo ao preço de R$ 6,99 é essa Riverside, tá? Ele, pelo menos, tenta ser uma marca um pouco mais premium. Está tudo escrito em inglês aqui. Atrás, a gente consegue ver que a fabricação é nacional, então é brasileira. Das latas, é a única que, aparentemente, tem um plástico aqui na embalagem colada, tá? Então, isso deixa a aparência um pouco pior, tá? Mas, realmente, ele chama a atenção por conta da cor. Agora, vamos ver o principal, que é o sabor. Olha, aparentemente, tem menos gás que os concorrentes. Vamos ver aqui no copo. É, o gás some muito rápido. Realmente, o aroma, você quase não sente. Então, ele tem um cheiro um pouco diferente dos demais. Olha, eu não entendo nada de água tônica, mas, aparentemente, isso aqui não tem gosto de muita coisa, não, tá? Ele é bem mais aguado que os outros, tem menos gás. E, olha, para mim, não justifica o preço de R$ 6,99, que é o dobro dos concorrentes. E, por fim, pessoal, depois da nossa degustação, por incrível que pareça, o mais barato aqui, na opinião minha e na opinião da minha patroa, foi o mais gostoso. Depois, a gente tem a prata e a Antártica. A Antártica é muito famosa aqui, mas ele tem um gosto um pouco mais amargo, um pouco menos de açúcar. Por fim, ficou essa Riverside, com um preço de R$ 6,99, mais que o dobro de algum desses concorrentes. Diz que tem um sabor de laranja amarga, mas pode ser que tenha quem goste. Eu, particularmente, não gostei. Bom, pessoal, depois da nossa avaliação, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreve aqui no nosso canal, aperte o sininho para as notificações. E, se tiver alguma sugestão de bebida não tão exótica, por favor, deixe o seu comentário aqui com a sua sugestão. A gente vai atender na medida do possível. E até o próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau. 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 Tchau.